O Ministério Público da Paraíba denunciou à Justiça o ex-governador Ricardo Coutinho e mais 34 pessoas por suspeita de participação numa organização criminosa que teria desviado milhões da saúde e da educação. As investigações são da Operação Calvário. Segundo a acusação, o grupo mantinha um modelo de governança regado por corrupção e internalizado nos bastidores dos poderes executivo e legislativo do Estado da Paraíba, o qual se destacou com maior intensidade a partir da ascensão do denunciado Ricardo Vieira Coutinho ao governo estadual. Mais cedo, aí entra a pauta que a gente já tinha aqui, número 12, a PGR classificou de ilegal a decisão liminar do ministro do STJ, Napoleão Nunes Maia, que havia tirado da prisão o ex-governador da Paraíba, Ricardo Coutinho, apontado como líder dessa suposta organização criminosa investigada na Operação Calvário. Em pareceres enviados ao Supremo, contra pedidos de liberdade de outros investigados, o MPF afirma que a cautelar de Napoleão pôs em risco a ordem pública na medida em que permitiu que a organização continue atuando. Portanto, o MPF se manifestando contra a decisão de um ministro do STJ, que libertou o ex-governador da Paraíba. Só para deixar claro aqui, a manifestação ressalta ainda que a posição que contrariou a posição da relatora, Laurita Vaz, a gente está com uma frase cortada aqui na pauta e eu sigo com ela. Segundo a PGR, a soltura ainda gerou no meio social a dúvida sobre a qual a ordem que vigora no Estado da Paraíba, a ordem constitucional imposta pela decisão que impôs a prisão preventiva aos integrantes do grupo criminoso ou a ordem criminosa que vigiu no Estado por mais de oito anos. Portanto, aqui a manifestação da PGR, repito, contra a decisão do ministro Napoleão Nunes. O documento diz ainda que o grupo criminoso comandado por Ricardo Coutinho continua agindo no governo de João Azevedo, que assumiu em 2019 por meio da indicação dos seus agentes para compor a cúpula da nova administração. Entre os alvos que a PGR defende, está a manutenção da prisão de Coriolano Coutinho, irmão do ex-governador, nome difícil de falar, e a Calvário investiga a suposta atuação de uma organização criminosa que teria desviado R$ 134 milhões e R$ 200 mil de serviços de saúde e educação. A PGR já recorreu para tentar prender Coutinho novamente. E tem mais, ex-procuradora-geral da Paraíba, Livânia Farias, delatou uma suposta mesada de R$ 120 mil ao governador João Azevedo para custear gastos pessoais de sua campanha de 2018. Segundo o Estadão, a mesada vinha de contratos da saúde firmados entre o Estado e a Cruz Vermelha. O dinheiro também serviu para bancar despesas dos parentes de João Azevedo. Quer dizer, mais uma acusação grave aí, dinheiro de viado da saúde para custear gastos pessoais de campanha, Augusto, que é o fim da picada. As provas acumuladas por essa Operação Calvário são incontáveis, são robustas, escladevaçam a ação da quadrilha, esclarecem tudo. É inacreditável que alguém, que algum magistrado coloque em liberdade essa turma. Então eu entendo perfeitamente o tom enfático e indignado até da PGR. Isso aí não pode libertar esse pessoal. Está evidente o que eles fizeram. Não é só a delação premiada. A delação premiada levou ao encontro, a localização de provas que, repito, são muito veementes, são muito contundentes. Eles têm que ficar na cadeia para que não obstruam a justiça, nem ocultem provas. Não pode ficar em liberdade. Não há justificativa para isso. Isso aí lembra as medidas tomadas, esse tipo de atitude lembra o comportamento do ministro Gilmar Mendes. É uma afronta ao povo da Paraíba, que se viu roubada até no dinheiro destinado à saúde. É uma afronta à libertação dessa turma, da quadrilha liderada pelo ex-governador, mais um bandido que o Lula transformou em homem de caráter, né? Que chegou para ajudá-lo a salvar o Brasil e especificamente tratar de salvar a Paraíba. Olha o que ele fez. Luciana Verdolim. A gente tem um problema sério em licitação no país, porque muitas licitações são todas com cartas marcadas. Aí acaba, quem ganha acaba tendo que distribuir valores com os representantes do governo federal, com os outros concorrentes. Então, é uma situação muito complicada. Eles adoram áreas de saúde e educação, porque o recurso realmente é abundante, apesar de muitas vezes não chegar na ponta. Por isso que na ponta a população não vê os efeitos, porque esse dinheiro acaba sendo desviado em vários pontos da corrente. E chama atenção também o fato da gente ter investigações antigas já em curso e sempre tem um esquema novo, sempre tem uma estratégia diferente para tentar continuar desvio de recursos sem ser pego pela justiça e camuflando aí as irregularidades. Mas é um questionamento muito sério e a questão da fiscalização. É preciso fiscalizar no Congresso Nacional? Tem um movimento, inclusive, da lei de licitações, que você precisa ter argumentos, você precisa ter uma estrutura melhor para garantir que esses contratos, efetivamente, eles estão sendo utilizados para pagar questões de saúde, para pagar questões de educação e não para desviar recursos como a gente tem visto em boa parte do país e há muitos anos.